Basta colocar carne moída na abobrinha que o resultado é surpreendente. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Para isso vamos precisar de duas abobrinhas e vamos tirar a extremidade e vamos cortar dessa maneira que eu estou fazendo. Vamos cortar em vários pedaços desse jeito que eu estou te ensinando para a gente colocar fazendo como se fosse uma massa, mas só que a gente vai utilizar a abobrinha. Aqui eu já preparei a carne moída, a bolonhesa e vamos precisar de uma travessa. Agora vem colocando uma camada de molho, aquele molho bolonhesa que eu preparei já adiantando. Nossa receita deliciosa que é super simples e fácil. A gente fez a camada com carne moída, esse molho maravilhoso que eu já preparei. Agora vamos colocar as camadas de abobrinha. Vou colocar assim uma do lado da outra. Gente, essa receita é simples e fácil de fazer. Agora a gente vem colocando uma camada de presunto. Aqui eu vou usar 100 gramas de presunto e vou forrar aqui bastante presunto, gente. Vou colocar tudo que tem aqui, certo? Agora eu vou colocar mozzarella, uma camada de mozzarella e depois vou repetindo tudo novamente. Venho novamente colocando, depois de terminar de colocar a mozzarella, venho colocando abobrinha, finalizando a última camada de abobrinha. E o que eu vou fazer? Vou colocar a carne moída. É isso mesmo, gente. Essa receita é deliciosa, simples e fácil de fazer. Aqui eu tô utilizando 1kg de carne moída. Então essa receitinha vai ficar super saborosa. E eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai amar. Aqui em casa não sobra nada quando eu faço. E todo mundo gosta quando eu faço essa receita aqui em casa. Além de tudo, é muito rápido de fazer. E não se esqueça então de marcar as pessoas que vai fazer essa receita pra você. Eu tenho certeza que elas vão amar provar essa receita deliciosa. Agora pra finalizar, vamos colocar uma camada bem generosa de mozzarella, porque queijo aqui nessa receita não pode faltar. Essa receita é simples, fácil de fazer e deliciosa. E o que que a gente tá preparando aqui? Uma lasanha sem massa. É isso mesmo, feita com abobrinha. Muito gostosa e simples de fazer. Quem não gosta de abobrinha, a partir dessa receita eu tenho certeza que vai começar a comer abobrinha depois dessa receita. Agora é só levar ao forno em torno de uns 30 a 35 minutos. E olha só o resultado, gente. É de dar água na boca. Essa receita é simples, fácil de fazer e o melhor que é super rápido. Deixa a carne moída e o molho bolognesa já pronto e você prepara essa receita simples e muito gostosa. Se você não tá podendo comer massa, faça essa receita. E eu tenho certeza que essa lasanha feita de um jeito diferente aí na sua casa vai ser um sucesso. Porque aqui em casa ela é um sucesso e não sobra nada. E eu tenho certeza que todo mundo vai pedir pra você sempre fazer essa receitinha, principalmente no dia de domingo. Gente, e essa é a nossa receita de hoje. Simples e fácil de fazer. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.